Vamos lá. Próximo quadro, então... Vamos lá. Ele já entra direto com o vídeo. É um vídeo gravado. O próximo quadro é... Já tem vinheta em vídeo. É da equipe de externa. É que o pessoal não tem noção do estúdio que a gente mandou construir, cara. Você tá de brincadeira. Agora na ordem é o seu, né? É, o Medida Incerta. Então bora lá. Medida Incerta. A pandemia foi cruel com você. Você começou ela levinho e terminou ela pesado, assim como eu. Você assaltou a geladeira, descontou toda a raiva, toda a agonia, todo o sofrimento, todo o desespero, toda a soridão na comida. Eu fiz isso. Mas isso vai mudar agora, ou não. Começa agora o Medida Incerta. Vamos entrar num programa de treinamento leve, descontraído, sem pressão. Pra ver se a gente consegue melhorar um pouquinho. Meu nome é Ivan Sadr, esse é o Medida Incerta. Vem comigo. O caminho pra mudar isso, pra começar isso. O primeiro caminho, eu vou mostrar agora. É o caminho até a balança. Que é o mais doloroso. Caraca, mais de 100 quilos. Vamos começar a melhorar a alimentação e fazer alguns exercícios físicos, ok? Vamos ver se eu consigo. Eu falei 108, 109, mas tava marcando 107. Uma boa. Estava sem óculos. Uma boa alimentação alimentar. Vamos preparar aqui pro treino. Um cafezinho, um biscoitinho da Kekerela. Olha o Merchan. Acho que eu tô no caminho certo. Vou treinar daqui a pouco. Ou vou esperar pra começar segunda-feira que vem. Que amanhã tenha live. Tô com violão. Churrasco no outro dia. Mas eu vou começar. Vou começar, calma. Uma hora começa. Uma hora começa a dieta. Provavelmente na segunda. Então é isso aí, galera. Vai começar ainda a medida incerta. Não começou, não deu tempo de treinar ainda. E hoje ainda é quarta-feira, né? Então, eu só vou começar na segunda de verdade. Mas eu vou tentar passar aqui algumas dicas do que eu tô fazendo. Mostrar a evolução ou não do processo todo. E tentar fazer esse lance de treinar e perder peso de uma maneira divertida. Porque é sempre um parto, né? É sempre um monstro na vida da gente. Mas eu acho que a saúde, em primeiro lugar, é importantíssima a gente ter saúde. Então, vamos tentar fazer esse quadro aí. Uma forma de motivar todo mundo a entrar em forma aí, beleza? Tamo junto! Medida incerta. Medida incerta. Tá aí, Ivan. Sua missão para perder alguns quilos. Foi só uma abertura, assim. Eu ainda não comecei o processo, porque eu sabia que eu ia estar aqui hoje, quarta-feira, e não dá pra começar a dieta com rock e diversão. Vocês acham que vai dar certo, né? Vai, vai. Responda aí. Responda no chat. Quem acha que eu vou baixar dos 100 quilos, responda no chat. Quarta-feira que vem, digam quantos quilos Ivan vai estar pesando. Quem acertar ganha o prêmio da semana que vem.